Tive que deixar o carro lá na oficina pra fazer a revisão, né, trocar as pastilhas de freio e outras pecinhas lá que tem que trocar por desgaste. Aí o Juvenal, né, foi de taxidog lá pra clínica pra perder os ovinhos. O Juvenal vai ser castrado hoje. Ele foi feliz, alegre, pulando, brincando, sem saber do que tava aguardando ele lá. Vamos brincar? Vamos brincar? Sabe não, curtado. Vem, vamos brincar, vem, vem brincar comigo, vem. Tá me levando pra brincar, é? Eu gosto de brincar. Adeus, ovinhos. Banco da frente, rapaz. Vai que ele vai mijar não aí? Vai não, é outra vez ele veio aqui. Foi? Olha, ele quietinho. O meu carro, eu tentei levar ele no banco, ele ficou comendo o banco, moço. É porque couro é mais gostoso. Eita, Juvenal. Foi lá perder os ovinhos. Tava todo alegre, brincando, pulando. Mal sabe ele o que aguarda. Viu só? Andar de pé é de graça. Comprei aqui um petito da Finutrato, pra dar pra esse fotozinho que eu vi aqui na rua. Deve estar com fome, bichinho. E, rapaz, pera aqui. Pera aqui, rapaz. Não, não. Não gosto de petisco, não. Valeu. Ei, senhora. Tem um patê da Finutrato aí pra mim, não? Eu não vou te roubar, não, enjoada. Ih, hein? Preconceito. Rapaz, não quer, não. Bicho enjoado. Vem cá. Ih, rapaz, olha aqui. Não, cara. Já falei que eu não gosto de... Ah, não. Isso tu quer, né? Isso é bom. Isso eu vou querer sim. Vem cá. Valeu, cara. Obrigado aí. Tamo junto. Tá na rua, hein? É exigente, ó. Só quer se for pra ter a Finutrato. Agora deixa eu ir comer. Eu não tomei nem café da manhã. Eu cheguei aqui na frente da padaria. Aí eu vi esse cachorro que parou na porta da padaria. E eu não consegui comer olhando pra ele lá fora com fome. Eu tive que sair e vim comprar uma ração pra ele. Na tarde do mesmo dia. Acabou de chegar aqui o Tati Dog com o Juvenal. Sem os ovinhos. Eu acho que o Neymar ainda vai ser o melhor do mundo. É só ele parar de ficar caindo. E aí, Juvenalzinho? Deram banho nele também lá? Uhum. Botaram a cordeirinha onde ficar rapato. E aí, Juvenal? E quando o Messi e o Cristiano se aposentar, né? Bora, Juvenal. Na hora de descer. Me leva. Já tô sentindo um negócio estranho. Tá anestesiado ele ainda? Já passou efeito, já? Filmar aqui. E aí, rapazinho? Vem, vamos brincar, vamos. Vamos brincar. Ele é assim, ele é só... Tem gente boa demais com a senha. Tchau, Juvenal. Não vai não. Vamos brincar mais. Ninguém brinca comigo o dia todo. O que foi, Juvenal? O que é que tu tem que tá aí quietinho desse jeito? Eu tô me sentindo estranho. Mas o que é que tu tá sentindo? Não sei. Parece que tá me faltando alguma coisa. Foi só a tua dignidade que tu perdeu. Eu, pelo menos, fiz filho antes. Antes de castrar o animal, o veterinário faz exame de sangue, né? Pra saber como tá, se tem alguma doença, se vai poder castrar ou não. E o Juvenal, no exame de sangue, deu que ele tá com doença do carrapato. Aqui na frente da minha casa tem um pasto, né? E todo dia deixa ele correr, correr à vontade, brincar, né? O bicho tem que gastar as energias dele. Só que a coleirinha, contra a leishmaniose, ela também não deixa dar carrapato, nem pulga e outras coisas, né? A coleirinha ficou apertada demais e teve que tirar. Aí ele passou uns dias sem. Quando eu coloquei a nova, ele já tinha pego a doença de carrapato. Aí agora é tratar, né? Como a gente descobriu bem no começo, é só ele tomar os remédios direitinho que fica tudo bem. Ei, Solente! E foi? E essa doença aí, ela é muito séria? Ela mata? Só se ele não tomar os remédios, né? Se ele não tomar os remédios, aí morre sim. Ah, tá. Aqui os remédios do Juvenal, ó. Isso aqui eu vou dar por 24 dias. Dois em doze horas. Esse por cinco dias, dois em doze horas. Esse um por dia. Esse aqui é um polivitamínico. Pra aumentar a imunidade dele. Aí como descobriu no comecinho, né? É só dar os remédios direitinho que logo, logo ele tá bom. Tá quase na hora de tomar meus remédios. Aí eu vou poder passear. Ei, Juvenal. Ei, Juvenal. Oi. Cuidado com esses remédios que o humano tá te dando. Por quê? Ele me disse que é pra tomar, pra ficar bom logo e poder passear. O último cachorro que eu vi tomar isso aí, virou jacaré. Jacaré? É sério isso? Olha, se eu fosse tu, eu só fingia que tomava. E eu só tô te contando porque eu gosto de ti. E aí, mano? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.